Fala meus queridos do canal Edson Trabaco, acho que já fiz uns 10 vídeos hoje ou mais, garganta, chega de estar doente, já estamos fazendo vídeo, mas é para passar para você informação, então eu sempre trago aqui conteúdo para a gente estar ajudado da melhor forma possível, você que está nesse mundo aí, da tecnologia, do antenista, falar do, olha o cara aí, antenismo, né, antenista, e entre outras coisas, né, se você deseja saber mais, se aprofundar mais, é só você ficar no canal de Trabaco e você vai aprender. Gente, quanto mais a gente fala, mais a gente vê, mais a gente vê erros, pessoas cometendo erros no dia a dia, uma coisa que a gente fala, não passa, não faz, não comete esse erro, não deixa acontecer isso, não faz isso, clientes meus, nós já tivemos relatos de pessoas que queimou, queimou fiação, queimou tudo, inclusive se você passar um cabo de antena junto com o cabo, com a energia do chuveiro, aonde esquenta demais e puxa demais a, né, a força aí da energia. Eu vou te mostrar aqui um vídeo aqui ao lado, eu fui na casa de um cliente esses dias, e presenciei na casa dele uma patifaria, vamos dizer assim, nem sei o que significa patifaria, mas não sei o que, presenciei um serviço porco, é a marmota, né, patifaria, não sei o que significa, acho que é patifaria esse serviço feio, né, ou alguma coisa ruim, alguma coisa assim, feio, alguma coisa assim, então, tipo assim, o serviço é um porco. A gente sempre fala que nos vídeos, não faça, não cometa esse erro, não coloque um cabo de antena junto com um cabo de energia, e tem pessoas que insistem em fazer, em cometer o mesmo erro, e isso aí diariamente a gente vê nas casas dos clientes, diariamente, a gente que vai nas casas dos clientes, a gente vê e verifica isso aí. Agora, o vídeo vai rodar aí, depois vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Você pode observar, gente, que está junto com os fios de energia, olha só, 4, 5 fios de energia, olha o estado dessa caixa de energia da cliente. A gente cansado de falar aqui no YouTube, falar no vídeo, não coloca, olha lá embaixo. Cabo de antena enroscado com muitos cabos de energia, gente. Isso é errado. Isso aí a gente fala aqui nos vídeos, não faça, não cometa esse mesmo erro, não cometa esse erro, porque simplesmente você vai colocar fogo na sua casa. Você vai colocar fogo no seu cabo. Ah, mas é, esse cabo, ele é, não, se ele fosse anti-chamas, muitas casas, muitas residências não tinham pegado fogo. Um certo caso, um cliente meu tinha um aparelho, um chuveiro elétrico na casa dele, como toda casa tem, e ele usou o mesmo cano, para passar o cano do chuveiro desde lá da caixa central até o chuveiro. Só que chegou no chuveiro, do quarto dele, esse chuveiro foi para o... O caninho desviou, né, a televisão ficou ali na parte da televisão, e o cano do chuveiro continuou. Só que, ele vinha, eles usavam o mesmo caminho, vamos dizer assim, desde a caixa central lá na entrada da casa, né, que é onde são os disjuntores. Vieram junto até o quarto do casal. O casal, ao tomar banho, a mulher, né, quando vai lavar a cabeça, utiliza-se de muita água, muito chuveiro, e ali, aquele cano, aquele cano de energia esquentou muito na casa do cliente. Pegou fogo, dentro somente do cano, aonde tinha o próprio chuveiro. Eu não sei se foi por isso, mas pode ser que ajudou, eles correram lá e desligaram o disjuntor central, o relógio lá embaixo, no primeiro andar. Então, o que aconteceu? Poderia ter queimado mais? Poderia. Ele usou o mesmo caninho pra passar o cabo de internet e o cabo de televisão, dois cabos de televisão. E sem falar que o cano do chuveiro, ele é um cano, ele tem que ser um fio grosso, pelo menos 10 milímetros, 8 milímetros, né. É o que eu sempre falo, tem no mínimo 8 milímetros o fio do chuveiro. Se eu não me engano, ele tinha colocado um milímetro bem a menos, a tendência desse fio é esquentar mais, ele falando comigo. E simplesmente, esse caninho todinho pegou fogo, desde o disjuntor até o chuveiro dele. Ele teve que repassar tudo, trocar tudo, repassar tudo, retirar tudo, aí eu falei pra ele, já que você tá por cano quebrando, aproveita e passa um outro cano, não deixa junto, que vai acontecer a mesma coisa. Aí ele me ouviu, quebrou, teve que quebrar o gesso, pra passar, porque passava por cima do gesso, teve que quebrar tudo e fez uma bagunça. Se tivesse feito, certo, antes, não teria acontecido isso e muito menos teria que quebrar na casa dele de novo. Certo? Então, cano de passar cabo de internet, de passar cabo de televisão, não coloca energia junto. Se você tem uma intenção de ter uma energia junto, não coloca, faça duas canos, duas mangueiras. Assim evita problema. Ah, eu morro de aluguel, cheguei na casa do cliente, aluguei a casa aqui e já tava assim. Beleza, não é a sua. Mas, se possível, avise o dono da casa e se ele não te ouvir, beleza. Se você queimar, você pega o monte de casa e pronto. Deixa lá o pepino pra ele descascar. A mãe que fala, pepino não, né? Abacaxi pra ele descascar. Que pepino até faz descascar. Então, gente, é isso aí, né? Então, a nossa dica pra que você não use o mesmo cano pra passar energia e televisão junto. Você que é técnico, não orienta. Avisa. Porque se você avisar, vai ficar na cabeça do dono da casa. Poxa, aconteceu pior. Mas, um dia, aquele técnico me avisou que não poderia usar e aconteceu. Tem gente que vai falar nos comentários. Ah, eu já uso assim há anos e nunca aconteceu nada. Tudo bem, maravilhoso. Se você não aconteceu nada na sua casa, tranquilo. Mas, a minha orientação, a minha dica é que não faça isso. Não cometa esse erro. Usa-se. Você vai quebrar a casa toda? Faz duas mangueirinhas. Para de miséria. Pão duro demais, gente. Faz logo duas mangueirinhas e resolve o mesmo, beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos aí. Fui!